Um ano ideal é aquele em que você descobre que não é preciso ter um milhão para entrar na bolsa, mas que ela pode te ajudar a chegar lá. Aprende que é uma delícia quando ela sobe, mas que quando ela cai é preciso manter a calma. Prestando atenção, uma hora dá certo. É o momento de investir na mala e encarar aquele MBA no exterior, pensando no cargo de gestão que te espera na volta e esquecendo daqueles juros do cartão. Opa, um cabelo branco, não arranca. É uma boa lembrança do seu primeiro ano ideal. Opa, um cabelo branco, não arranca.